Foi realmente uma surpresa, na verdade, porque uma das maiores dúvidas que eu tinha com o filme era entender se o público fora de Brasília ia aceitar o filme, se iam passar em festival, se iam fazer um certo tipo de sucesso fora daqui. E com a aceitação do festival de Nova York, foi assim, incrível. A gente ter começado lá foi assim, perdi todos os medos que eu tinha com o filme, porque eu vi que na verdade eles estavam se apegando a mais o que a história tem para contar além do parque, além do ambiente que se passa a história. Mas inscrever em festival é sempre muito um tiro no escuro, né? É um investimento que você escreve. Foi virtual que vocês apresentaram? Foi virtual, foi durante a pandemia. E, nossa, eu lembro que, nossa, chorei, chorei horrores, fiquei super feliz com a aceitação do festival. Ainda mais de ser um latino, enfim, patrocinado pela HBO e tal. Mas é isso, toda vez que você escreve em um festival é sempre muito tiro no escuro. Então, eu lembro que estava na pandemia, então, uma das maiores curiosidades do filme foi que a gente gravou em 2018. E a gente só conseguiu, a gente teve esse dois anos, né? Antes de lançar. Antes de conseguir lançar. E eu estava numa ansiedade absurda para poder lançar o filme, né? E acabou que foi na hora certa. Aí veio a pandemia, mesmo assim a gente foi o festival aprovando, e falou, ah, vamos lançar esse filme e agora, a partir daí, vamos embora. Como ele é sobre afeto, vir no momento em que as pessoas estavam precisando muito desse afeto, desse calor humano, né? Total, total. Acho que eles realmente conseguiram captar isso, assim, e valorizar isso naquele momento. E foi ótimo. Foi ótimo poder... Legal. Jogar um pouquinho de Brasília, um pouco para longe. Sim, muito legal. Muito legal. A ideia, na verdade, foi do Carlos Apolo. Ele é o personagem que a gente trata, querendo ou não. O filme tem um viés autobiográfico, assim. E ele trouxe essa ideia. Já tinha um pedaço de roteiro, assim, elaborado. E a gente acabou... Eu acabei comprando isso. No primeiro momento, acho que um dos maiores desafios do filme também foi entender que eu não queria fazer um filme sobre o foguete, que eu não queria fazer um documentário ou algo que falasse, que usasse o foguete como um personagem principalzão, assim. E foi entender que, nessa verdade, essa história, ela tinha uma abertura muito maior para a gente trabalhar outros temas. Então, quando essa história veio, que se passa no cenário ali no foguete, claro, o foguete acaba sendo um terceiro personagem desse triângulo que passa no filme. Mas foi muito bom poder trabalhar também uma imagem que é tão conhecida pelo brasileiro, assim. Acho que o foguete faz parte da memória de muitos brasileiros. E esse facinho que existe pelo foguete, ele realmente vai mudando gerações, né? Meu avô, meus pais, eu. Então, foi até importante para mim. Acho que até eu sou bem... Eu gosto bastante de desafio, assim. Então, na hora que eu recebi essa história, como eu não conhecia o foguete... Eu conhecia o foguete, mas eu não brinquei muito no foguete. Meu pai brincou muito, meus avós sim, mas eu não brinquei muito. Então, poder ter essa aproximação com o parque, poder entender um pouco a dimensão que é... Eu não sabia que era essa dimensão que é o parque. De quantidade de visitas que tem lá por dia, por final de semana. Foi incrível. Foi incrível poder estar gravando lá e ver a movimentação do parque. Como aquelas crianças ficam malucas com essa ideia de ir para a lua, assim. Muito legal porque, por exemplo, você tem um filme que você passa em Nova York. Você vê a Estátua da Liberdade. O filme não é sobre isso. Sim. Mas ela é um grande personagem que nem o foguetinho virou na sua história, né? E eu acho que isso foi também muito legal para o brasileiro ver Brasília na tela, assim, sabe? E é um fascínio que é... O que eu mais escutei no filme, assim, depois das exibições, foram que os adultos... Porque é isso, o filme é Infanto Juvenil, né? Então, ele foi aprovado em festivais Infanto Juvenis, assim. Acho que teve um bom acolhimento do público Infanto Juvenil. Mas o público adulto, acho que foi o que mais se divertiu, na verdade. É, deu uma nostalgia, né? Total. De falar, cara, esse foguete, ele é bem pequeno. Quando eu era moleque, esse foguete era pequenininho. Agora eu vou lá... Não, era enorme, perdão. Era enorme. Agora, quando eu vou lá, ele é pequeno. Tipo, não tem mais tanto medo, assim, né? Ah, vai ser meio clichêzão, assim. Mas eu gosto muito de Cine Brasília. Gosto muito de Cine Brasília. Não, eu gosto daquele espaço. Se não Nicolândia, assim. Mas como eu estou querendo fazer alguns filmes que não sejam tão voltados agora, pelo menos por agora, para o público Infanto Juvenil, se bem que dá para fazer bastante coisa ali no Nicolândia que não seja para o público Infanto Juvenil, mas eu acho que vou dar duas respostas, assim. Ou Nicolândia ou Cine Brasília, com certeza. Super característico, não tem como. É lindo, porque o lugar é lindo. Eu entro ali e fico maravilhado, aquele lugar. Aquele palco enorme. Olha, eu acho que para mim... Vou meio filosofar nessa questão. Mas acho que para mim, Brasília significa muito saudade. Toda vez que eu estou longe de Brasília, eu sinto muita saudade daqui. Mas eu sinto muita saudade daqui por conta do seu silêncio, assim. Da sua tranquilidade, sabe? Então, acho que toda cidade poderia ter uma disposição como Brasília tem. Uma arquitetura, uma... Enfim, essa disposição que permite que você aproveite a cidade, antes da cidade, mas uma tranquilidade também, sabe? Parece que não tem nada acontecendo, mas tem muita coisa acontecendo, só que tem uma certa tranquilidade nisso tudo. Eu acho que eu gosto disso, assim. Bom, então, acho que para quem se interessou, para conhecer o filme, curta. Foguete é uma história que fala sobre compaixão e coragem. Está disponível nas redes sociais, na internet. Basta, para ser mais fácil, acesse o meu Instagram, arroba pedrohchavesunderline. Lá você vai ter o meu site. Encontra todos os meus trabalhos, inclusive o Foguete. E, enfim, compartilhem, assistam. Vai ser bacana. Nova Brasil, mais moderna, mais brasileira e mais brasileense. Nova Brasil, mais moderna, mais brasileira.